E aí, ele dormiu? Parece, a Roseli ficou lá com ele pra mim. Bom, então aproveita a paz e relaxa um pouquinho. Ai, tô morta. Levei o Dudu pra praia de manhã, depois pra vaciada e tarde. Eu caio dura e ele não. Claro, ele vai no carrinho, no maior conforto. Vamos subir um pouquinho e eu faço um chá pra gente. Oba, um chá eu quero. Eu sempre abusando de você. Duvido que você encontre a caixinha de chá porque a minha cozinha tá de pernas pro ar. Ah, eu dou um jeitinho. Qualquer coisa eu pego lá em casa. Ai, Joyce, você é uma amigona mesmo. Espero que quando o seu baby nascer eu possa te ajudar bastante. Dudu vai ficar com ciúme, hein? Ó, se for menino a gente bota os dois pra serem amigões, tipo a Marta e a Helena. E se for menino a gente já trata do casamento. Gozado, né? A gente não consegue imaginar um homem e uma mulher sendo amigos de verdade. Preconceito isso. É, você tem razão. Mas é que eu fico pensando no meu caso com o Bruno. Eu tinha certeza que era só amizade, Lu. Pelo menos da minha parte. Mas depois daquele beijo... Ai, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de mais nada, Lu. Minha cabeça tá que é um nó só. Não pode uma coisa dessas, Lu? Eu balancei com o beijo do Bruno. Ai, eu não esperava. Ih, Joyce, essas coisas são complicadas. Se eu tivesse certeza que eu não gosto mais do Caio... Você não consegue esquecer o Caio? Não. Olha, naquele dia no restaurante, quando ele tremeu todo na frente da dona Silvana, eu pensei pra mim, pronto, agora acabou, eu vou tirar esse cara da minha cabeça. Não é possível que eu continue gostando de um cara assim, fraco, covarde. Não adianta. Nessas horas o racional não tem lugar. Dois dias depois, tava eu pensando no Caio. Lembrando dos momentos bons que a gente teve. Não, pra esses casos, devia ter lavagem cerebral, você não acha? Mas ao mesmo tempo, você pensa no Bruno. Penso. Ai, penso. Penso morro de saudade, Lu. Eu queria que ele estivesse aqui comigo. Morro de medo dele encontrar logo um curso pra fazer e resolver ficar de uma vez por lá. De ele encontrar também alguém interessante. uma menina bonita, inteligente. E que não esteja grávida como ela. É, é possível, Joyce. Ai, mas sei lá. O Bruno é um cara tão sério. E tá tão apaixonado. Duvido. Mas eu não quero me iludir, não, Lua. Eu não tenho direito de esperar nada do Bruno. Ai, só que o beijo dele não me sai da cabeça. Será que é possível a gente gostar de duas pessoas, assim, ao mesmo tempo, de uma maneira tão diferente? Ah, sei lá. O ser humano é tão complicado. Acho que pra essas coisas não tem regra. Ah, de repente, uma pessoa preenche umas necessidades da gente, uma outra preenche outras. E aí a gente balança mesmo. Melhor é a gente examinar os sentimentos e não ficar fingindo que eles não existem. Um dia você vai conseguir definir isso tudo. É até bom o Bruno estar longe mesmo. Assim você tem tempo pra se entender melhor. Então, vocês gostaram da minha tática? Eu não dei a mínima bola pro Carlos. Eu acho que você está sendo muito inteligente. Com certeza ele achava que você ia cair de boca em cima dele. Imagino, ele não ia ficar nem dez minutos. Exatamente. Pois eu quero que o Carlos seja a última pessoa a sair dessa festa hoje. Sabe o que eu jurava que você estava meio altinha? Tomara que o Carlos também pense assim, né? Paulinha, Paulinha, o que você está tramando? Passou uma ideazinha aqui pela minha cabeça, gente. Que se dê certo, eu conto pra vocês depois. Ajuda aí, Mendonça. Vai pelo menos chugando a louça. Não, não, Chica. É melhor deixar escorrer bem primeiro, entendeu? Nossa, a louça da Dona Suley que é tão bonita que dá até medo de pegar. Coisa fina, menina. Agora, eu só espero que essa louça aqui, esse aparelho, eles não tenham o que vender. Chará, a coisa lá dentro está fervendo, hein? Ouça, como esse povo come, hein? Lembra o tempo, sabe? O tempo de fartura aqui nessa casa. É, mas a Paulinha, a Paulinha caprichou, benza a Deus. Ô, Mendonça, vai lá naquela cabeta. Pega um pano seco. Deixa de ser preguiçoso, menino. Calma, Chica, calma. O doutor Carlos está aí, você viu? Claro, claro que está. Ela adora a Dona Suley que é o doutor Romulo. Parece até fígio. E eu bem que vi lhe dando umas olhadinhas lá pra Paula. Só podia olhar, senão ela é cego, né? Porque a Paulinha está linda, parece uma artista. Sabe que eles voltam, hein? Ai, olha, eu só torço pra eles voltarem por causa da Dona Suley que eu sei que faz o maior gosto, né? Ó, eu torço mesmo é pela Paulinha. Bonita, inteligente, um coração de ouro. Olha, essa menina tem tudo, mas tudo pra fazer um homem feliz. É, tudo isso e um gênio de cão junto, né? Mas existe alguém perfeito? É.